Que? Mas não vai vender não, né? Colocou lá, que mim quer te comer, que é isso? De boa, pode pegar Ó como é que faz isso aqui ó, ó É assim ó, de costa, com a Marco Jackson Que? Puta que pariu, clipe isso aí Cesar Noooossa véi, você viu o que eu fiz? Puta, passei por cima do bagulho indo de ré, viado